A pessoa tá cunhaca, sério, eu não sei se... não sei o que acontece, mas a pessoa geralmente tá cunhaca. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. Eu nunca fiz um vídeo assim aqui no canal, mas esse ano pediu, que é o vídeo das piores tendências, primavera e verão 2022. Sério, gente, eu já venho fazendo essa pesquisa, não é uma pesquisa que eu faço pra fazer o vídeo. Eu geralmente vou dando olhada ao longo do ano e assim, eu fui ficando, meu Deus, meu Deus. E aí, esse ano, cara, resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que por conta da pandemia, a galera ficou tão reclusa e agora saiu e tipo, cara, tá dando umas piradas aí. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falei das tendências pra primavera e verão 2022. Lá naquele vídeo eu falei sobre as tendências que eu aposto, que eu acho interessantes, que eu acho que vão pegar aqui no Brasil. E aí, eu separei pra fazer nesse vídeo aqui as tendências que, na minha opinião, são as piores e que, assim, eu acredito que não vão pegar aqui no Brasil. Só duas dessas aqui que eu vou falar que eu acho que vai pegar por aqui, mas as outras, cara, não vão pegar, beleza? Então, vamos lá. A primeira tendência que eu quero começar falando aqui com vocês são as bermudas abaixo do joelho. Sério, eu olho e eu... Cara, pra mim, é uma tendência ruim porque não valoriza o corpo, ok, pode dar um estilo e tal, mas, assim, cara, não valoriza. Corta o corpo numa proporção que não é legal, achata. Até o joelho ainda dá pra gente segurar essa tendência e vamos lá, vamos lá, mas abaixo do joelho. Cara, não fica... Na minha visão, não fica interessante. Esse vídeo aqui pode ser um vídeo que depois, lá na frente, eu posso olhar pra trás e falar, Ah, meu Deus, taquei pedra num monte de troço e hoje em dia tô usando, hoje em dia acho legal. Então, deixando bem claro que esse vídeo é a minha opinião no dia de hoje, porque moda é isso, né? Às vezes a gente acaba mudando de opinião de tanto que a gente vê e tal, isso acaba mexendo na nossa cabeça e a gente muda de opinião e é isso acontece com frequência. Mas, assim, essas aqui eu acho que eu não vou mudar com esse lance da bermuda abaixo do joelho, assim. Não acho que seja uma tendência interessante. Uma outra tendência que eu acho que ela não é interessante, é uma das piores tendências na minha opinião, mas eu acho que pode ser que essa pegue, que são os crópedes masculinos, que são as camisas, né? Com o crópede, tem casaco também, que ele é... Tem os curtos que são aqui, na altura do peito, tem aqueles que são na altura do umbigo e aqueles que são um pouquinho abaixo do umbigo, que fica bem rente ali na calça ou na bermuda. Eu não curto muito essa tendência, eu acho que... Eu não sei dar um visual... Não sei. Não dá um visual que eu acho interessante, sabe? Então, não curto muito, mas eu acho que aqui no Brasil ela vai pegar numa parcela pequena. Pelo menos, assim, aqui em São Paulo, os eventos que eu vou, eu vejo com frequência a galera usando esse... Esse crópede, né? Enfim, posso estar totalmente errado, tá, galera? Mas é a minha visão. Quando eu olho o crópede, na minha opinião, ele fica interessante quando o cara tem a barriga trincada. Gente, é a minha opinião em relação a isso, a sua pode ser diferente, inclusive me conta aqui nos comentários. Mas é isso, na minha opinião, fica legal quando o cara tem a barriga trincada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que acaba ficando uma peça sensual demais quando o cara tem a barriga muito trincada, porque, né, o cara, às vezes, é maior em cima, barriga trincada e o crópede ali aparecendo o abdômen trincado. Na minha opinião, fica legal, mas eu acho que fica sensual demais. Então, por isso que é uma peça que, assim, fica legal, mas fica sensual demais. Então, tem que ter muito cuidado do ambiente que vai usar. Enfim, não acho que seja uma tendência interessante, embora eu acho que, de todas as que eu vou falar aqui, das piores tendências, essa eu acho que vai pegar uma parcela pequena, mas eu acho que vai pegar. Outra tendência que, assim, gente, eu acho essa tendência muito ruim, que são os kimonos masculinos. Eu não curto nada, curto zero, porque eu acho que é uma peça que tira toda a proporção do corpo masculino. O cara que é magro demais, ele parece que é mais magro. O cara, de repente, que tem um corpo, né, malhado, fica sem forma. O cara que é gordinho também fica sem forma. Então, eu não acho que seja uma peça que dê nenhum tipo de estilo pro look. E, assim, é uma tendência que tentam empurrar todo ano. Chega verão, eu acho que já tem, assim, eu não costumo falar dessa tendência aqui no canal, porque não é uma tendência que eu aposto, tanto é que nunca pegou. E aí, eu gosto de falar das tendências que eu acredito que elas vão pegar. Essa é uma que todo verão, todo primavera e verão, kimono, kimono. Mas, assim, eu não curto, não acho que fique interessante. E aí, enfim, esse ano, de novo, os kimonos são tendência pra primavera e verão 2022. Mas, na minha opinião, não vão pegar, vão flopar como flopam todos os anos. Outra tendência agora pra primavera e verão 2022 que eu não curto muito são os ternos desconstruídos. Eu gosto desse estilo de terno desconstruído. Eu acho que fica legal. Mas, eu acho que aqui pro Brasil, né, nosso clima é interessante. De repente, outono, inverno, pra algumas regiões do país. Então, não acho que seja uma tendência interessante pro nosso verão, verão brasileiro, terno desconstruído. Porque, vou ser bem franco pra vocês, aqui em São Paulo, e olha que não é um lugar tão quente como no Rio, todo evento que eu vou, que tem alguém com terno desconstruído, a pessoa tá com nhaca. Sério, eu não sei se... não sei o que acontece, mas a pessoa geralmente tá com nhaca. Eu já olho de longe. Quando eu vejo que vem vindo ali com terno desconstruído, cara, é certo. Quando passa do lado, tá aquela caatinga, aquela nhaca. Então, é isso. Porque acaba que é uma peça um pouco mais quente, né, por conta do blazer. Por mais que ele seja desconstruído, o tecido, vamos lá, né, ou ele, se ele é um tecido fino, às vezes é um tecido sintético de baixa qualidade, e aí acontece da nhaca. Então, eu não curto muito. Até acho interessante quando é a calça desconstruída, de repente cortada e tal, dependendo do evento, dependendo da situação, se é um evento de moda. Eu acho que fica interessante o terno desconstruído ali, cortado. Inclusive, eu usei, né, no São Paulo Fashion Week, eu usei um terno desconstruído com colete por cima, enfim. Vou até deixar a foto aqui pra vocês verem. Só que nesse caso aqui, a gente estava em junho. Junho ou julho? A gente estava em junho, então era frio. Eu tô falando aqui da questão do terno desconstruído pra tendência de primavera e verão. Não acho interessante. Pra tendência de outono e inverno, ok, eu acho que é legal. Mas primavera e verão, não. Acho que é uma tendência péssima pra essa estação nossa, pelo menos aqui no Brasil. Deixei até pro final essa daqui, porque pra mim, essa tendência é uma das piores. Na verdade, eu considero ela como um surto, que é a tendência de cowboy. Sério, pra mim, eu não entendi, sei lá, não faz o menor sentido, sei lá, usar, pegar essa tendência. Não curto muito de franjas, chapéu de cowboy, de repente, sabe, pra galera mais urbana na cidade, usar esse estilo de peça. Eu acho que assim, vamos lá, gente, separando aqui. Não tô falando de evento, beleza? Se você vai num evento de moda ou num evento que seja de arte, beleza, tá valendo tudo. E realmente, evento de moda e de arte vale tudo. Lá você vê o cara desde o terno desconstruído, o cara com terno normal, até o cara que vai de chinelo havaiana em sandália da Raider. Tá tudo certo. O evento, a proposta do evento é essa mesmo, né? Trazer toda essa liberdade e tal ali. Mas eu tô falando no dia a dia, no dia a dia. Você vai almoçar um almoço de domingo com a tua família, aí você vai com uma calça, uma jaqueta cheia de franja. Não acho que seja uma peça interessante. Então, eu tô falando de tendências pro dia a dia pra pessoas comuns, beleza? Não tô falando de peça de evento ou peça de show, não. Tô falando de dia a dia. Então, pra mim, essa tendência aí de cowboy foi um surto. Não acho que vai pegar aqui no Brasil, tanto por conta do nosso clima. É, acho assim, mas aí já não é uma tendência, né? Se falar pra galera, sei lá, do interior, interior de Minas, interior de Goiânia. Que, na verdade, isso não é uma tendência, né? Isso aí já são as roupas que eles usam no dia a dia deles lá. E aí tá tudo certo. Ou de vocês aí, né? Não sei se, de repente, vocês que estão me assistindo são dessas cidades ou desses estados que eu falei aqui. Beleza, já é a roupa que faz parte aí da sua cultura e tal. Mas eu tô falando assim, no sentido de tendência. Pra cara, de repente, de São Paulo, o cara do Rio de Janeiro usar... O cara da Bahia usar esse estilo de roupa, entendeu? E aí, é isso. Cara, esse vídeo, de repente, pode ser um pouco polêmico ou não. Mas, deixe aqui embaixo a sua opinião. O que você acha sobre isso? Concorda com o que eu falei? Não concorda? Bota aqui também, se você não concorda. Claro que com educação. Eu tô aqui pra falar de moda, mas eu tô aqui pra falar de moda pro dia a dia. Moda que dá estilo, agrega no teu visual e dá pra você usar no teu dia a dia. Então, essa costuma ser a proposta dos vídeos que eu trago aqui no canal. Se assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Chapéu de cowboy. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, me deu essa moral. Isso é muito importante pra mim. Se assistiu esse vídeo até aqui, cara, curte o vídeo aqui pra me dar uma moral. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian Obrigado.